Olá meninas, tudo bem? Cheguei, 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 cheguei pra mostrar uma diquinha pra vocês que eu estava devendo. Eu falei pra vocês que eu tinha encontrado um demaquilante super baratinho e bem fácil de usar e eu tinha esquecido de estar gravando esse vídeo, gente. Hoje eu vim mostrar pra vocês porque como vocês estão vendo, eu estou com o rosto meio maquiadinho e sempre que eu tentava fazer a limpeza da minha pele, tirar a maquiagem, não conseguia. Porque eu já testei vários demaquilantes, vários lencinhos umedecidos e todos eles me deixavam com um excesso de maquiagem ainda no rosto. Ficava uma coisa muito chata que eu não conseguia tirar. Aqui na região dos olhos eu virava um panda invertido e eu ficava muito irritada porque eu esfregava, esfregava, esfregava os olhos e nada de sair a maquiagem. Então eu achei, né, descobri, entre aspas, sem querer, um demaquilante super baratinho e que dá conta do recado. Não precisa ser esses demaquilantes de marca que são caríssimos e não cumprir o que prometem, tá? Eu estou falando desse shampoozinho aqui. Sério, gente, o shampoo Johnson's Baby, ele tira totalmente a maquiagem do seu rosto e ainda dá uma limpezinha nos seus olhos. Pra quem não sabe, o shampoo Johnson's Baby é recomendado por oftalmologistas pra evitar infecções oculares e até mesmo aquela... Como que é o negócio? Como é o nome do negócio, gente? Que dá no olho, gente? Que fica com o olho vermelho? Que o olho fica todo estranho? Que passa de uma pessoa pra outra? Como que é o nome? Conte um tivite. Demora mais daí. Então, os oftalmologistas, eles recomendam esse shampoozinho Johnson's Baby pra lavar os olhos, pra evitar infecções oculares ou quando você está com conjuntivite. Eu uso há algum tempo já por causa do meu olho, que eu uso muita lente de contato. A minha lente de contato é muito alta, porque a minha miopia é muito alta. Quer dizer, o grau da minha lente de contato é muito alto. Porque a minha miopia é muito alta e vira e mexe eu fico com os olhos irritados, coçando, cheio de sujeirinha por causa da lente, né? Eu uso por 12 horas. Então, os meus médicos sempre me recomendaram usar o Johnson's Baby pra lavar os olhos depois de tirar a lente. Também não são todos os dias, só quando eu percebi que o meu olho tá mais chatinho, mais sujinho, mais enjoado, mais vermelho. Então, esses dias atrás, eu estava lavando os olhos e eu fui lavar durante um banho, né? Pra poder também estar dando uma lavadinha no rosto, pra tirar um pouquinho do excesso da maquiagem e depois passar o demaquilante. Porque eu sempre fazia isso. Lavava o rosto, porque os meus demaquilantes não davam jeito, gente. Ficava ali, gastava vários lencinhos umedecidos, vários fumacinhos de algodão com demaquilante e nada. Então, um certo dia, eu fui tomar banho, como os meus olhos estavam irritados por causa da maquiagem, eu peguei o champuzinho pra lavar os olhos e tive uma grata surpresa, porque enquanto eu passava o champuzinho nos olhos, eu percebi que a maquiagem estava saindo totalmente. E eu falei, nossa, mentira. E aí, eu passei um pouquinho mais do champu e quando eu menos esperei, tava lá, tinha saído tudo. Depois eu fui até tentar passar um lencinho umedecido com um pouquinho de demaquilante pra ver o resultado. Eu tinha tirado toda a maquiagem. Então, eu vou mostrar pra vocês. Só pra vocês verem que eu estou realmente com o rosto maquiado. Peguei um pedacinho de papel higiênico aqui, ó. Vendo pra vocês verem que o meu rosto está assim, maquiado. E agora, eu vou prender aqui o meu cabelo pra poder começar a mostrar pra vocês como é que eu faço pra tirar a maquiagem com esse champuzinho. Tira, voltei. Eita, tô de coqueiro, gente. Pedritinha. Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do champu na mão. Ó, bem pouquinho mesmo, gente. Pega um pouquinho. Vou molhar. Vou molhar aqui. Ó. Faço uma leve esponinha. E vou passando no rosto. Ó. 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 Olha só, sem muito esforço, já dá pra perceber que a mão já tá ficando com maquiagem, né? Antigamente, até os sabonetes cremosos que eu usava, também não me ajudavam muito pra tirar a maquiagem, não. Mas o champuzinho Johnson's Baby é o que tem me salvado agora. Bom, eu vou passar no rosto todo. Vou dar uma esfregadinha e já mostro pra vocês. Ó. Ó. O mais legal de tudo, gente, é que esse champuzinho não arde os olhos. Lembra daquele comercial da Johnson's Baby que fala, chega de choro? Então, esse champuzinho não arde os olhos. Por isso que é recomendado pelos oftalmologistas. Porque aí você pode lavar os seus olhos, sem problema nenhum, porque ele também é testado dermatologicamente e oftalmologicamente. Então, você pode lavar o seu rosto sem se preocupar. E depois é só enxaguar com a água normal ali no banho, na pia, normalmente. Eu sempre costumava, gente, depois do banho, quando eu fazia essa limpezinha com outros sabonetes cremosos, sabonetes faciais, ou até mesmo com demacrante, eu tinha certeza que o rosto tinha ficado limpo, então eu ia ali e lá, secava o rosto na toalha e fazia aquela lambança horrível. E sempre manchava tudo. Ficava aquela coisa feia, parecia até outra coisa, né? Parecia que eu tinha limpado o número 2 na toalha. De tão muito esquisito que ficava. Querido. Agora nós vamos fazer o teste. Eu vou passar contor a pele higiênica mesmo pra eu não... Porque eu não tenho a toalhinha aqui perto agora pra mostrar pra vocês, só pra vocês verem o resultado. Ó. Tá vendo? E olha que eu não... Eu não caprichei, né? Pra poder tá fazendo um videozinho rápido pra vocês. Não caprichei muito, ó. Se fosse com um lencinho umedecido, ainda estaria saindo muito sujeira. E eu não passei também muito nos olhos. Mas olha só. Ó. Tá limpinho o papel, tá vendo, gente? Ó. E aí você pode complementar com o seu demaquilante preferido, né? Só pra poder mesmo tá deixando um pouquinho mais limpa a pele, né? Pra desencargo de consciência. Mas não precisa, gente. Somente o champuzinho da Johnson's já resolve todo o seu problema. E aí você pode tá secando o seu rosto na toalha normalmente, que você não vai sujar a toalha. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Uma diquinha rápida pra ajudar vocês que tem o mesmo problema que eu estava tendo de demaquilante. E eu espero que vocês gostem, que dê resultado pra vocês também. E de quebra a gente dá uma cuidadinha nos olhos também, né? Que o olho que sempre tá ali em contato com a poluição do dia a dia. É bom que de vez em quando você dê uma lavadinha assim mais profunda com esse champuzinho, tá bom? Nesse champuzinho aqui, desse tamanho, eu paguei acho que por volta de uns 10 reais, se eu não me engano. E ele dura bastante. Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa dica, dá o joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube mostrar aí pra você, tá bom? Então, agradeço a todas mais uma vez por terem assistido. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até a próxima. Eita, pelo amor, parece a Joelma agora. Ui, nossa! Eita, pelo amor. Eita, pelo amor, parece a Encaria já! Eita! Eita! Eita, pelo amor, parece a Joelma.